Fala aí pessoal, vídeo rapidinho aqui, vídeo curtinho para informar para vocês que o Santa Cruz já tem um novo treinador para o lugar do João Brigatti João Brigatti que foi demitido no último domingo após a derrota por 1x0 para o Botafogo pela última rodada da Copa do Nordeste nesta terça-feira o time pernambucano acertou a contratação do técnico Alexandre Galo Alexandre Galo que até recentemente estava dirigindo o Botafogo de Ribeirão Preto o novo treinador é esperado em Recife nesta quarta-feira e ele irá assinar contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série C e a estreia no comando do time deve acontecer já neste final de semana no Clássico contra o Náutico pelo Campeonato Pernambucano lembrando que o Santa Cruz nesta terça-feira perdeu para o Cianorte por 1x0 e está eliminado da Copa do Brasil, valeu!